Muitas pessoas estão perguntando das escolas. Gente, aqui na Rede Municipal de Ensino, conforme a gente falou na sexta-feira, as aulas híbridas foram suspensas por conta da quantidade de profissionais que estão com a Covid-19 em Três Lagoas. A Secretaria Municipal de Educação aqui do município decidiu suspender por tempo indeterminado as aulas híbridas. Ou seja, aqui em Três Lagoas, na Rede Municipal, vai continuar com aulas remotas. Os alunos estudando em casa. E muitas pessoas perguntaram como que ficam as escolas particulares e as escolas estaduais. A Daiane Oliveira tem as informações para a gente agora. É isso mesmo. As escolas municipais, conforme nós já informamos, elas permanecem no sistema remoto de ensino em razão do alto índice de testagem de casos positivos entre os colaboradores de algumas instituições. E a Prefeitura entendeu por bem manter o ensino remoto, o ensino dos alunos somente em suas residências assistindo às aulas online. Agora, a Coordenadora Regional de Educação das Escolas Estaduais aqui de Três Lagoas informou que o sistema de aula permanecerá somente remoto para melhor obedecer as medidas de biossegurança em relação ao enfrentamento do Covid-19. Mas não há nenhuma lei que impeça instituições privadas de realizarem o ensino híbrido, levando alguns alunos às instituições e outros, porém, assistindo às aulas de suas casas. Fica a critério dos pais ou responsáveis em relação como melhor proceder para que o aluno não fique sem as suas aulas. As escolas, por exemplo, como SESI, permanecem aí como sistema somente remoto de ensino. Mas a Anglo, por exemplo, e a escola FUNLEC ainda permanecem com o sistema híbrido, quando o aluno pode ir à instituição assistir à aula ou ficar em casa, definido aí pelo pai, pela mãe ou o responsável. Repetindo, não há nenhuma lei, nenhuma determinação que impeça as instituições de ensino privado aqui de Três Lagoas de não fornecerem esse sistema, de não permanecerem com as aulas híbridas, se assim definirem, ou se escolherem manter somente o sistema remoto. Tchau, tchau.